Deixe essa vontade dividida Quero estar na sua vida Caminhar o teu caminho Trago essa verdade quase louca Libertar no meio da boca Quando o sol amanhecer Solta aquele solo apaixonado pra nós Isso é Diego Vitor Hugo e Guilherme Beruto Cantando aqui A paz é a dor Nossa Vamos lá Já vai abrindo a lata aí Já vai? Já vai Assim é bom Eu queria ter você no meu caminho Acordar e sentir que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar num sonho lindo que ficou depois do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder borrar Eu preciso gentilmente me reconstruir Nesse seu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe essa vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar o teu caminho Trago essa verdade Quase louca Libertar no beijo da boca Quando o sol amanhecer Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me reconstruir Nesse seu olhar Vai, vai, vai Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe essa vontade Deixe essa vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar o teu caminho Trago essa verdade Quase louca Quero estar na sua vida Liberta no beijo da boca Quando o sol amanhecer Que deve viver no outro Que deve viver no outro Que deve viver no outro